Vamos lá de Ana Maria Braga? Pois é... Aonde que ela foi? Pois é, viagens cara, chique e bem acompanhada. Cara, é relativo. Depende da conta bancária de cada um. Da Ana Maria não é cara. É verdade. Eu esqueci desse detalhe. Dos milhões que ela tem na conta. Só que assim, eu acho... É um dos destinos que eu sonho na vida, sabia? Dubai. Dubai? É. Eu acho tão chique quem vai pra Dubai. Eu acho chique. Ela foi, mas assim, de última hora. Dá tempo de pegar milhas? Pega milha. Ela pega a primeira classe. Tanto é que ela postou a volta da primeira classe mesmo. Ela já mostrou a chique. Ele tava programado. É. Já tava tudo certinho. Agora tem um detalhe. Peraí. Se a gente viajar um dia, se eu sou seu louro, eu vou assim. Só que a hora eu pedi. Mas ali só tem boneco. Você tá vendo que o Fábio não tá lá, né? Ah, é. Então não. Pelo menos vão deitadinho na cama. Mas se eu me pergunte, essa primeira classe que vai lá pra Dubai, ela é larga, né? Eu achei. Dá pra dormir de conchinha até. É o Desmireite, que é uma das mais chiques do mundo. Ah, é o Desmireite, é verdade. Será que é daquele que tem dois andares? Ah, eu lembro do Gugu, que Deus o tenha, que foi fazer a matéria. E parece que ele tava me ouvindo, que eu falava, aperta esse botão, aperta esse botão. Já apertava tudo. Maravilhosa, Ana Maria. E a senhora ainda aí, hein, pra chinchando leitão pro Rio esse fim de semana, hein? Pra ir de leito pro Rio de Janeiro. E ela foi com o Louro José e o Fábio, o namorado dela. Na hora que você falou o Fábio, eu falei... Ah, é o Louro Mané, desculpa. É o Louro Mané, que é o Fábio Caniato, ou é o Fábio Arruda, que é o namorado. Ah, os dois foram. Eu acho que os dois, de fato, estão aproveitando bem o passeio. Só que teve um detalhe, e eu nem... Na verdade, eu não sei se a gente vai ter a imagem aqui, mas eu tava vendo, quando ela contou ali os bastidores dessa viagem, que é um negócio que eu achei interessante, que você que gosta de viajar bastante, talvez queira aplicar na vida. Levar salgadinho na mala. Eu já fiz o kit da nossa viagem. Também pode ser, mas em relação à segurança das malas, porque ela mostrou que ela tava com quatro malas. Ah, isso é importante. E aí ela numerou, colocou o código com o nome dela, com as iniciais, e ao mesmo tempo ela disse que colocou uma espécie de câmera fotográfica pra quem tentar mexer, pra colocar alguma coisa dentro da mala, já que ultimamente tem tanta denúncia aí, gente que usa a mala dos outros, né, pra fazer coisa errada. A câmera. Diz que abre a mala. Eu não sei se era brincadeira, mas ela disse, ó, se alguém tentar mexer aqui, vai ter uma câmera fotográfica que vai registrar a cara de quem... É zoeira. Como que ela ia pôr uma câmera lá dentro? Porque na hora que chacoaliza, arremessa uma mala lá pra ficar afundando o juda, a mala vai misturar junto com tudo que tem lá dentro. Eu achei a mala dela tão chica, eu falei, eu não duvido de nada aqui, ela é grande, eram quatro, mas eu pensei que deve ser também do namorado, do boy dela, né? Dois pra ela e dois pro boy. Dois pra cada um. Ou três pra ela. Mas em primeira classe você tem direito a quantas malas? Muitas. Na executiva são duas de 32 quilos. Na econômica, não é meio que viajante. Na primeira classe, será que são quatro de 50 quilos? Não, acho que deve ser mais de quantidade, mas o peso deve ser parecido, né? Porque era bem grande, né? São malas grandes. É, não sei. Mas você acha que ela tem problema também em pagar essa bagagem? Não. Esse é o último dos problemas, né? É que também eles estão comemorando 24 anos do mais você, aí tem uma comemoração. Mas eu acho que a dica dela é válida. Só que eu vou depois falar pra ela, ela precisa comprar a tag. A minha mala tem a tag. É verdade, eu vou falar um dia. E aí eu fico no celular aqui buscar. E aí eu sei a minha mala, olha a mala dela, onde que tá indo. Tá vendo? Foi aí que ela mostrou, ela falou que ó... Essa é aquela mala que tem validade vitalícia? Será? Não é não? Eu acho que não é essa não, é. Mas ela botou a inicial do nome dela, AMB, em todas. Nossa, é tudo dela. Ah, das luzes deve ser do namorado, namorido dela. É, eu acho. Então, tá garantido, se perder, olha, não fomos nós, tá? Nossa, no vídeo tava aparecendo aquele moço que imita ela risada, né? Tava aparecendo. Mas ela fala exatamente isso, quem tentar mexer na mala vai ser pego porque tem uma câmera. Eu falei, será que isso é verdade? Será que ela tá zoando? Eu acho que a câmera, até ela podia pôr, mas não vai ter certeza que vai filmar aquilo, né? A cara da pessoa. É. Mas a mala dela é bonita. Tipo um pardal, né? Um radarzinho. É o quê? Tipo um radar, pardal na rua, que aí abre e sai uma multa, né? Isso. E tem tudo a ver com o louro e o pardal, que é o primo do louro. Então ela tem quatro mãos. Mas eu pensei, eu pensei quando ela falou exatamente isso. Eu falei, agora já criaram um dispositivo pra colocar na mala. Que se mexer, vai lá e tira a falta da pessoa. É, mas acho que ela faz outra coisa. Primeiro, essa mala dela, eu acho que não é aquela que você leva até um cadeado da própria mala que encaixa-se os dentinhos e tem a senha pra abrir. Tá. Porque se você usa aquela mala que você põe um cadeadinho, sabe o que eles fazem? Pega uma canetinha, enfia no zíper, fazem assim, abre sua mala. Depois eles pegam os dois zíper juntos, fazem assim e fecham ela de bosta, não sabia? Não. Sim. Não adianta nada. Eu, hein? Então a mala... Tem uma mala... Tem malas, né? Não adianta nem colocar cadeado na mala, porque eu coloco... Não adianta. Tem que ser aquela... Tem que ser... Sabe aquela que tem uns dentinhos assim? Aí você encaixa, você aperta o botãozinho? Então o zíper, uma encaixa aqui, o outro zíper encaixa aqui e trava. E você põe o seu código. Aquela funciona, porque eles não conseguem abrir. Essa sua com o seu cadeadinho, presta pra nada. Eles abrem, pegam o que eles querem, fecham de volta e um abraço. Tá. Desculpa. Isso, acabou com a alegria. Sim. Acho que eu fui no... Mas também assim, é um absurdo isso. Sabe o que eu vi? Nas dicas do Rodrigo Ruas, grande amigo nosso, Rodrigo Ruas, que faz viagens maravilhosas, mas também dá ótimas dicas, até pra gente não cair numa cilada quando viaja. Ele tá fazendo os programas, né? Ele foi maravilhoso. Ele faz, ele faz. Na GloboSat. É maravilhoso. E aí, ele deu essa dica e outras. A tag é uma delas, porque aí você vai acompanhando se você tá lá no aeroporto. Você despacha a sua mala. Primeiro que a gente tira a foto. Segundo que eu tenho uma capa que eu fecho a minha mala com uma capa minha. Mas é tipo um plástico? Não, não, não. Você compra uma capa? Eu vou gravar e vou mostrar. Tá. Ah, nós vamos fazer isso. Acho que é legal. Nós vamos fazer o nosso vlog de viagens. Ah, eu vou mostrar minhas cuecas, como é que eu gosto dela. E aí eu boto no porta-joias e aí põe no fundo da mala. As suas cuecas? Porta-joia. Então, meu Deus, porta-joia. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso.